Com muita satisfação, eu vou falar aqui com o goleiro João Marcos, esse deu a volta por cima, um domingo ele ligou pra cá e falou assim, de peito aberto, sou alcoólatra, me ajude, por favor, me ajude. Reinaldo Henrique Moreira, grande figura, ouviu e ajudou também, foi internado numa clínica de desintoxicação ali em, onde é que foi mesmo, João Marcos? Eu não lembro bem o nome da cidade, bom dia, Hamilton. É onde nasceu o nosso Neymar, então o Lucas Herreiro, é fácil, Mogi das Cruzes não, ele nasceu aqui no interiorzão, Mogi das Cruzes mesmo, o pai dele jogava lá e o Neymar nasceu lá, e o João Marcos está aí totalmente recuperado. Quanto tempo faz já, João Marcos? Onze anos, meu doutor. Onze anos sem botar a mardita na boca? Sem nada. E bom, como é que você conseguiu? Eu queria que nas portas do Natal, que você desse um conselho, né? Conselho é bom, sim, sabe? Muita gente fala, conselho, se fosse bom, era vendido, você não vende nada, você vende bondade. Então, porque agora chegou o Natal, a turma vai encher o latão mais ainda e tal. Então, por favor, onze anos sem bebê. Eu fico muito feliz, foi um gol que eu fiz na vida, mas quem passou a bola pra mim dentro do gol foi Reinaldo Henrique Moreira. Então, que conselho que você dá àqueles que ainda são alcoólatras? A primeira coisa seria a fé. A segunda, através da fé, Deus colocará em seu caminho pessoas que tenham qualidade pra te orientar, pra te ajudar. Não com dinheiro, mas com amizade, com carinho. E te orientar pra algum lugar que você necessita, pra que você tenha uma recuperação, pra que você venha se sentir melhor na sua vida. Você vê, há dez, onze anos atrás, eu não tinha nada, nem salário eu tinha. Meu primeiro emprego, depois de recomeçar, foi um salário de ganhar uma cesta básica e passe de ônibus. Hoje eu tenho uma casa construída, comprei um carro zero ontem. Então, o que a bebida faz na vida de uma pessoa, você não calcula. Então, a alegria minha é muito grande. A gratificação que eu tenho de poder ter tido às pessoas que Deus colocou na minha frente e que me ajudaram com a amizade, com a palavra, com a atenção, o Reinaldo, o Milton, o Vicenço e todos os outros amigos que eu tenho, o Pardal aqui, onde me servia até alimento. Então, eu não esqueço jamais isso daí e as lições que aprendi na vida, que nós não precisamos nunca de mais do que o necessário. Eu comprava um bife, dois tomates e um pé de alface. Aquilo servia, era o meu almoço. Eu não preciso comprar dois quilos de carne, eu não preciso comprar fortunas, eu não preciso comprar, ter coisas milionárias na minha mão. Eu só preciso ter paz para mim viver, tranquilidade, o amor que eu tenho hoje novamente com a minha família, com meus filhos, que eu tinha perdido tudo. Então, nada paga o que eu tenho hoje. E eu espero que você que não está à toa aí ouvindo, não, você foi Deus que colocou aí o seu ouvido no rádio nesse momento, para que você procure uma ajuda. Você tem chance, Deus está do seu lado, é só você chamar a Ele, cara. E Ele vai colocar pessoas na sua vida que vai poder te livrar desse mal aí, que acaba com a vida de uma pessoa. Acaba com tudo, com a família, com a honestidade, vem a mentira, vem tudo, porque eu vivi essa vida, eu sei o que eu fiz. E hoje me sinto gratificado. Hoje, frequento a minha igreja, eu sou fiel a Deus, e eu tenho uns amigos maravilhosos, eu levo minha vida, tenho três empregos, e luto, sou feliz, então, isso é que eu queria mostrar para você. Eu consegui, você consegue, nós somos tudo iguais, né? É só você pedir ajuda que, num momento certo, Deus vai colocar a pessoa certa na sua frente. É isso que eu poderia passar, Milton. Agora, ô João Marcos, para os mais jovens, vamos falar quem que está falando. Goleiro João Marcos, quais os times que você defendeu? Porque não é um goleirinho, não. Foi até da seleção do Grêmio e do Palmeiras. Vamos lá, defenda os... Não é um goleirinho, não, né, Milton? É um goleiro de 1,90m, né? Isso, e goleiro de seleção do Falcão, vamos lá. Eu comecei no Guarani de Campinas, estive lá por cinco anos. No Guarani, eu fui emprestado para o São Bento, depois fui emprestado para o Noroeste. O Noroeste depositou o valor do meu passe na federação, acabou ficando com o meu passe. Do Noroeste, eu fui para... Tive emprestado também para o América de Rio Preto, antes do Noroeste. E tive também a... Do Noroeste, fui para o Palmeiras. Do Palmeiras, fui para o Grêmio de Porto Alegre, onde eu encerrei minha carreira por causa do meu ombro. Infelizmente, tive que operar meu ombro essa semana passada, há um mês atrás, e não resolveu. Vou ter que pôr uma prótese no ombro esquerdo, Milton. Mas passou pela seleção também? Fiquei três anos na seleção, junto com... Estava eu e o Léo. Dois anos depois, ficou eu e dois goleiros do Rio. Daí, na Copa do Mundo, que era o maior sonho meu, o meu braço não aguentou mais. E tu... Quer dizer, para um goleiro aqui, com um braço só, se manteve dentro de uma seleção brasileira há três anos, com os dois braços, acho que eu seria um pouquinho melhor, né, Milton? Ah, mas sem dúvida. Essa é brincadeira. E eu cheguei a entrevistá-lo, assim, várias vezes, no rádio, depois de jogo, no terceiro tempo e tal, mas nunca tinha visto você, né? E um dia, um domingo como esse, rolando aqui o programa e tal, recebemos um telefonema do goleiro, o ex-goleiro João Marcos, que queria fazer um depoimento. A gente soube do seu drama e o público todo e deu matéria para todo lado. Outro dia, a Folha de São Paulo fez uma matéria muito grande envolvendo você, como você se recuperou. Não citaram o Reinaldo Henrique Moreira e também a Rádio Bandeirantes, mas é questão de espaço, editor, aquele negócio todo. Mas o importante é que você não aguentou mais e ligou para cá para pedir ajuda, não foi? Sabe, Milton, a situação minha, eu acho que era tão difícil que eu não sei como eu liguei para você, eu não tinha seu telefone, eu sei que eu liguei, agora como foi, eu não me lembro. A situação minha era muito difícil, você sabe disso, né? E eu pedi ajuda, você pediu uns dias para mim que você ia correr atrás, que você ia ver o que poderia fazer por mim. E você apareceu com o Reinaldo, que hoje é um irmão meu, que me socorreram e não fiquei muito tempo na clínica, fiquei lá, acho que quase por um mês, mas a situação de saúde minha era muito ruim. E eu tive que sair da clínica e você pediu para mim ir para São Paulo, para outra clínica, e eu falei que vinha em Botucatu, resolveu um problema, e onde eu vim para Botucatu e não retornei. Eu ficava em contato com você por telefone. Às vezes te ligava duas vezes que eu esqueci que eu tinha ligado a primeira, né, Milton? Então, eu paguei uma promessa que eu devia muito grande desde criança, que eu falava que eu iria ler a Bíblia e fiquei preso dentro de casa. Preso não, né? Não saía na rua, no meu trabalho achava que eu estava internado. Eu simplesmente lia a Bíblia. No último dia que eu lia a Bíblia, eu já podia sair na rua. Eu já estava, já coordenava meus movimentos, já comecei daí para frente. Vieram os 11 anos que eu agradeço a Deus por poder esse final de ano passar, um final de ano feliz com meus filhos. Eu me casei novamente e a minha esposa de hoje me acompanhou em tudo, me ajudou em tudo que eu precisava. E hoje voltei a ter o respeito que eu tinha antes de entrar para essa vida. E antes você perdeu fazenda, perdeu casa, perdeu família, esposa, filhos? Eu perdi a família. A fazenda eu não perdi porque eu dei para minha ex-mulher a fazenda, as duas fazendas, a casa. Tanto que ela mora hoje na fazenda, lá no Mato Grosso. Ela está negociando a fazenda para retornar para São Paulo. Então muita gente falava que eu tinha perdido tudo, mas eu não tinha perdido, eu tinha dado. Porque eu não merecia ficar com nada. Eu sabia que eu estava muito ruim e eu não tinha nada. Não cheguei a perder porque mesmo no último momento, mesmo no ruim, eu nunca deixei do meu trabalho. E o Reinaldo Henrique Moreira, meu ouvinte, que eu não o conhecia, ele é hoje um grande amigo meu, graças a você. Ele ficou muito constrangido, ficou emocionado, resolveu te ajudar, te colocou lá naquela clínica de Mogi das Cruzes, a terra do Neymar. E inclusive deu roupas para você, né? Tênis, agasalho, cueca. Você estava sem nada. Teve tantas coisas. Teve também um, além do Reinaldo, teve um advogado aí de São Paulo, o César. Ele tem, acho que um metro e sessenta e cinco, mas ele é gordo, sabe? Então a calça dele tinha bastante barra, né? E ele me ajudou muito, ele e a esposa dele, então eu tenho pessoas, o Gilson aqui em Motocatu, que me ajudou muito, que eu não tinha dinheiro para comprar comida, né? E tudo por causa do álcool, né? Tudo. Por causa da pinga mesmo, né? Tudo. Tudo. E o cara que virou teu irmão, teu pai, chama-se Reinaldo Henrique Moreira, é isso? Chama-se Reinaldo Henrique Moreira. Quando eu retornei daí, o Reinaldo sempre teve a atenção comigo como se fosse do meu irmão. E aqui em Motocatu eu tinha o Gilson que eu falei, o Vincenzo, que é a dona do JVC, que foi o primeiro que falou, João, esse terreno aqui é seu, afasta seu campo aí, trabalhe aí. Foi onde ele me deu um lugar para ver que eu pudesse trabalhar. E eu fiz o campo, fiz as traves e comecei a dar aula para a criança, de graça, e até hoje continuo fazendo isso. E a sociedade de Motocatu acreditou na tua reabilitação e o pessoal colocou meninas e meninos para que vocês ensinem futebol para eles, né? Ah, colocou. O começo meu aqui foi muito difícil porque onde eu ia eu escutava pessoas falarem, né? Olha aí, ó, esse cara chegou na seleção hoje aí, olha o estado que tá, não sei o quê. Eu escutava aquilo, mas não podia responder, né, Milton? A gente tinha razão no que ele tava falando, né? Eu não tava mais usando nada, a bebida, nada, mas eu tinha que escutar e ficar quieto. Hoje, nunca mais ouvi de uns cinco anos pra cá, seis anos pra cá, nunca mais ouvi ninguém falar qualquer a meu respeito, assim, que seja negativo. E isso é uma glória muito grande pra mim, né? Porque eu jamais achava que eu conseguiria vencer a bebida. O que você gostaria de falar, digamos, que ele estivesse ouvindo pro Reinaldo Henrique Moreira? Ah, pro Reinaldo, o que eu tenho que falar pra ele, ele sabe muito bem que a consideração que eu tenho por ele, a atenção que ele teve por mim, sem me conhecer, ele veio em minha casa, que era uma casinha bem simples, né? Que era da minha mulher ainda, e me buscar, me levou até São Paulo. Eu não consegui nem almoçar, não conseguia comer, e ele sempre deu atenção pra mim. Daí, um dia, quando eu tava pra sair da clínica de lá, o Reinaldo tava do meu lado, eu falei, um dia eu vou voltar aqui, vou atravessar essa lagoa nadando e vou voltar. O Reinaldo deu risada e falou, ah, se você fizer isso, eu te dou um celular, um computador de presente, não sei o quê. Porque, mas achando que eu não ia fazer, né? Mas eu fui lá pra conversar com aquele jogador de São Paulo que tava internado lá. O Walter Zunzun, infelizmente ficou um pouco tempo, foi embora, e eu soube, as notícias são péssimas em relação a ele, é um pecado. Eu estive lá, ele falou que ia ficar, nós conversamos, tal, tal. Então eu falei, Reinaldo, agora dá um tempo que eu vou atravessar esse lago nadando. Os caras não queriam deixar, porque o lago é largo, sabe? Mas eu tinha treinado bastante pra atravessar o lago, né? Daí eu atravessei o lago, o Reinaldo me abraçou e ficava muito contente com isso. Então, o Reinaldo é família, não é, assim, um companheiro, um conhecido, ele é um irmão meu. Um irmão que você ganhou via rádio. E a Soili também, a esposa dele, né? Um irmão, o Reinaldo é um amigo que você ganhou via rádio, rádio Bandeirantes. Essa é a função do rádio, prestar serviço. Você vê como a vida é, né? Deus coloca as pessoas no seu caminho, que você jamais espera que um dia você vá cruzar, né, Milton? É. E, Reinaldo Henrique Moreira, o que você gostaria de falar pro seu protegido aí, o João Marcos, você que foi maravilhoso. Graças ao João Marcos, me tornei amigo de você. Bom dia, Milton. Bom dia, meu irmãozão, João. Então, o que eu posso lhe dizer? Pelas palavras que ele acabou de falar, você vê o coração desse homem. A determinação. Quando eu conheci o João, eu estava preocupado. Mas aí eu vi a determinação dele, a força de vontade. Esse fato do lago é verdade. No dia da internação, nós estávamos dando uma volta. E, lá pela clínica. E ele falou, ó, vou te prometer uma coisa. Na hora que eu estiver bom, eu vou voltar aqui, eu vou atravessar esse lago. Isso aconteceu, talvez, uns três, ou três anos e meio depois. Quando a gente foi de volta à clínica, naquele jogador do São Paulo. Volta, eu não quero citar o nome, porque, sabe? O Milton sabe o motivo, porque eu não quero citar o nome desse jogador. E aí, foi uma surpresa, porque estava frio, estava garuando. E, de repente, o João Marcos começou a tirar a roupa. Eu falei, ó, o que eu falei, João? Vou com o pé para o Romero, sei que é difícil. E, realmente, atravessou um lago de, mais ou menos, 60 metros de comprimento. Foi e voltou. Um frio que doía. Isso está guardado na minha retina. E, sabe, eu vou levar para sempre esse momento. Um momento especial, muito especial. O que eu posso dizer? Para o João e para todos os ouvintes da banda. É que a determinação desse homem foi um negócio maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ser irmão do João Marcos. Muito orgulho. Poucas pessoas que eu vi com tanta determinação buscar um objetivo e foi buscar. Vai fazer uns 10 anos, mais ou menos. 10, 11 anos que tudo começou. E, graças a Deus, está caminhando cada dia melhor. Estou acompanhando o lado profissional dele. Fiquei sabendo que ele comprou um carrinho zero. Parabéns, João. Muita felicidade com esse carro aí. Que você vai em vários passeios aí e está na hora de você começar a se divertir um pouco também. O que eu posso dizer é isso, Milton. Eu estou um pouco emocionado, confesso. Não esperava isso tudo do João. Assim, fiquei naquele primeiro momento, sim. Mas depois que eu vi a determinação dele, aquela garra, aquela vontade, para mim acabou, acabou, parei, parei e parou mesmo. Graças ao bom Deus. E, Renaldo, eu queria também te agradecer de público as doações que você tem feito para o hospital contra o câncer de Jaú. Amaral Carvalho, do presidente Navarro. Você trabalha, tem uma empresa de material. Como é que chama mesmo a tua empresa? Um produto? Descarro Clássico. Descarro Clássico. Isso é exatamente para a limpeza de lograduos? Não, não. É uma indústria... Nós fabricamos produtos descartáveis para laboratórios de análise e patologia clínica. Então, e você doou uma quantidade muito grande lá para o hospital Amaral Carvalho contra o câncer de Jaú. Em nome da diretoria, que eu conheço tão bem, nós temos lá a casa de atendimento a Muzambienses com câncer, mais de 300 Muzambienses com câncer. Hoje nós temos um hotel lá com 12 suítes. Aí você fala, pô, 300 doentes e 12 suítes só. Não, mas eles vão rotativamente. Cada uma tem televisão, duas camas, tem comida, tem estacionamento, tem televisão em todas as salas. Entendeu? Então, e a casa é simplesmente da população de Muzambienses. Não tem nada do aluguel, nada que a gente manteve tantos e tantos anos aí. Agora não tem aluguel, não. A gente só paga a luz lá e a empregada doméstica. Então, você levou uma quantidade muito grande lá para o hospital e o hospital passou a tratar ainda melhor os Muzambienses que lá vão, porque o meu irmão tem esse problema, a minha ex-cunhada também. Muzambinho tem 22 mil habitantes e mais de 300 doentes de câncer. E a tua colaboração é muito importante também. Então, em nome da minha terra, em nome da nossa casa de atendimento a Muzambienses com Câncer, estou batalhando lá há 21 anos, eu quero falar obrigado para você, do mesmo jeito que o João Marcos está falando. Doutor, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é colaborar. Eu já te disse pessoalmente, eu sou muito bom para mim. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Você sabe, e todas as vezes que a gente conversou, eu sempre te disse uma palavra, conte comigo. Então, estou reforçando essa palavra, conte sempre comigo. E o João sabe que ele vai sempre poder contar comigo. O João, como eu disse no início, é um irmão que eu ganhei e que eu me orgulho muito. Muito bem. Agora, o João Marcos, ex-goleiro principalmente do Grêmio, do Palmeiras e da Seleção Brasileira, com todo respeito aos times do interior também, que eram todos fortes. Mas você, naquele contato, porque eu não conhecia você, nunca tinha te visto, né? E você pega e espontaneamente ligou para cá, como o Walter Abrão, rapaz. O grande Walter Abrão da TV Tupi liga aqui dizendo, olha, eu estou desesperado, eu estou com fogo selvagem. Até hoje eu não sei o que é. Eu não sou nenhum Sérgio do Carmo Jorge do Ciro Libanês, não sei o que é fogo selvagem. Ele ligou choroso e tal, dizendo que ia morrer logo, e morreu em um mês. Ele morreu de fogo selvagem. Mas ligou para Bandeirantes para dizer, sabe, para espairecer, ou sei lá para quê, para ver se aparecia alguém, como apareceu o Reinaldo para ajudar o João Marcos e tal. Mas ele, infelizmente, o caso era muito grave, ele veio a falecer. Walter Abrão da TV Tupi. E no teu caso foi a mesma coisa, né? Você procurou a Rádio Bandeirantes e deu no que deu. E naquela entrevista primeira, você falou a palavra mentira três vezes. E hoje você já falou a palavra mentira duas vezes. O alcoólatra é, antes de mais nada, um mentiroso, meu caro João Marcos? Não é só mentiroso, né? Ele mente, ele manipula, ele inventa história, ele precisa de dinheiro para beber. Então, ele tem casos até de pessoa que inventa morte de filho. Eu já vi cada uma nos lugares que eu tive, que é incrível. Isso ele faz pela necessidade dele. Então, por isso que ele tem que ser lidado com pessoas que já passaram por isso, que sabem lidar com ele. Porque senão você chora junto com ele. E acaba dando mais dinheiro para ele. E esse dinheiro ele não vai usar para ele melhorar, ele vai usar para ele beber. Eu conheci um advogado que já faleceu, o guerreiro dos tribunais, Zé Gonçalves, que ele falava que um amigo dele, não sei, muito inteligente, mas alcoólatra, que ele curava a ressaca com uma outra ressaca. O Zé Gonçalves falava isso. E esse alcoólatra, uma vez me telefonou, era uma quinta-feira, e quinta-feira eu durmo, duas e meia da manhã. Então, logo oito ou nove horas ele me liga e dizendo, falando baixinho, olha, eu estou no quarto aqui escondido e tal, com o celular. E é o seguinte, eu gastei ontem na bebedeira todo o dinheiro da minha mulher e tal, etc. Me salva, pelo amor de Deus. Falei, mas o que você quer mais dinheiro? Você quer dinheiro? Falei, não, foi o seguinte, eu vou lá para a sala, o telefone é tal. Está todo mundo lá bravos comigo, filhos e tal, e a minha mulher. Então, você liga, aí eu vou dar uma bronca em você, que você que gastou o dinheiro ontem, entendeu? Eu peguei e fiz isso, cara. Liguei lá, ele atendeu e me xingou, elas ouviram e tal, que eu que gastei o dinheiro, justo eu que estava aqui na Rádio Bandeirantes, desde as sete da noite até duas e meia da manhã. Não gastei dinheiro porcaria nenhuma, né? E aí, ele quebrou o galho lá, e depois foi lá no meu escritório para pegar o dinheiro, para devolver, fiz isso para ele, quer dizer, Deus viu. Mas não adiantou, falsa malandragem. Olha, eu conheci esse rapaz extremamente inteligente, extremamente competente, mas o álcool, o álcool, ele fazia poesias em homenagem, em beza de bar, ele fazia poesias, assim, estrofes em homenagem ao álcool, uma paixão. Paixão, a paixão que eu tenho pelo Pelé, o rapaz tinha, talvez tenha sarado, se Deus quiser, entendeu? Ele fazia pelo álcool. E aí, o que aconteceu? Sumiu aí do mapa, né? Não está mais nas gôndolas da vida, da profissão. E olha que um sujeito inteligente. Foi oferecido para ele tudo, tudo, tudo e de graça, escritórios, etc. Mas não, não cabe meus livros. 800 metros. Olha aqui, eu queria abraçar o Reinaldo Henrique Moreira. Você é um sujeito extraordinário, parabéns. E olha, o Reinaldo não ajudou só o João Marcos, não. Mas desde o Marinho Chagas também, e outros jogadores que eu esqueci. Um caso de um fotógrafo que teve que dar um problema no estômago, que precisava, que precisava voltar a comer um Big Mac. Também foi emocionante eu ligar para cá. Ele doou muito. O Ricardinho, o João Seporovic Rodrigues, o Frei Caneca, já ajudou também. Norimite Iga. Ih, rapaz, tem mais um monte de ex-jogador aí, viu? Tem mais um monte. Lamento muito o Walter Zunzun, que eu tive a informação de novo, que infelizmente ele está caído por aí. Veio, foi para lá, veio aqui no estúdio, ganhou panetone. Ele foi lá para a clínica, ficou lá, ganhou tudo. O Reinaldo deu coisas para ele também, calção, camisa, chuteira. Mas ele, infelizmente, o álcool o venceu. E esse outro amigo do Zé Gonçalves, espero que ele tenha se recuperado. Porque, olha, nunca vi ninguém beber tanto. Mas eu nunca vi também tanta competência. Mas a bebida destruiu a competência dele. Grande abraço para você, Reinaldo. Você vai direto para o céu, viu? Obrigado, Milton. Grande abraço para você, João. Um forte abraço. E deixa eu aproveitar, Milton. Já estamos aqui, final de ano, então, belo Natal para você. Bom 2020. Muita saúde. E repleto de realizações para você e equipe aí. Tá bom? Um grande abraço. E até a próxima. Obrigado, Reinaldo Henrique Moreira. João Marcos, o goleirão, você teve a tua recuperação social, moral, foi tão grande em Botucatu que você se candidatou até vereador. Não se elegeu, mas acho que agora você ganha, viu? Não, não. Eu não sou político. Não vou mais, não. Eu sou. Não é meu... Meu negócio é lidar com criança mesmo. Me deixa tranquilo, em paz e alegre. Porque quando você vê quantos garotos não tem que começaram comigo há anos atrás aí, que hoje são formados em faculdade com bolso que eu consegui. São... Já tem seus próprios negócios. Pessoas que estão felizes. O Cleiço, que começou comigo com nove anos, eu ia buscar na casa dele, levava ele para treinar, levava ele de volta, comprava cotinha para ele. Hoje está aí jogando no Corinthians. Então, isso é a minha alegria. De ver pessoas que passaram pela minha mão e estão se dando bem hoje. Crianças que estão com família. Vem me apresentar os filhos na rua. Eu... Isso é o pagamento que... Não existe dinheiro que pague. Ah, é o Cleiço do Corinthians que começou com você, foi para a Ponte Preta e daí para o Corinthians é ele? É, ele começou comigo com oito anos. Ficou comigo até os quatorze. E aí foi para a Ponte? Não, daí ele foi para o Ituano, né? Ele teve no Palmeiras, levei ele no Palmeiras, mas o Jorginho falou que as faturas dele não serviam. Falei, você vai se arrepender disso aí. Ele falou... É, o Palmeiras tem dinheiro para comprar ele a hora que quiser. Falei, bom, tá bom. Primeiro jogo do Ituano contra o Palmeiras, o Ituano ganhou do Palmeiras de 1x0 o gol dele. O Jorginho Cantinflas? É, eu fui irotécnico lá. Eu não sei, ele... Acho que já sabe que eu queria trabalhar em São Paulo. Eu não podia trabalhar lá, nem querendo, não posso sair, né? Eu tenho uns problemas de saúde e tenho que continuar aqui em Botucatu, porque eu tenho um honesto do meu lado aí e qualquer coisa os médicos já me conhecem, né? Para terminar, João Marcos, até para mostrar para os mais jovens quem foi você, escale o Palmeiras com o João Marcos no gol. Você vai lembrar de 10 jogadores das muitas partidas que você fez pelo time do Palmeiras. Uma das formações. João Marcos e mais quem? João Marcos, Pedro Ivaldo, Luiz Pereira, Polozzi, Pedrinho, o volante, o bacharel também era zagueiro na época, também fazia parte, lembro que faleceu. o Carlos Alberto Seixas, Enéas, Baltazar, Baroninho, e o Jorginho jogava pela ponta dele ainda. Jorginho Putinati jogava muito. Foi destruído por Alex Miller e Mauro Betting. Pegaram no pé dele dizendo que ele tinha a perna curta. Isso é um absurdo, o cara era bom demais, fazia gol até de corne, pô. Ele jogava muito, o Jorginho, mas ele brincava dentro de campo e eu brigava com ele pra caramba. E o Ponto Esquerda? Quem era o Ponto Esquerda? Ainda era o Ney e não, né? Não, o Ponto Esquerda teve o Romão, no meu tempo foi o Romeu e o Jorginho, e o Baroninho. Baroninho chutava forte pra burro. É. Aliás, a filha do Baroninho casou-se com um jogador de futebol que atuava pelo Corinthians aí, agora me fugiu o nome dele. E no Grêmio, vamos lá, lembra um 5 do Grêmio lá que jogava com você? Nossa, no Grêmio eu vou... Eu acho que foi uma das equipes mais firmes que eu joguei, né? Porque era... Na zaga minha eu tinha Baidek e Deleon. No meio do campo, o China, o Oswaldo e... Qualquer... Esqueci o nome do... O ataque meu era Tarciso de um lado e Renato Caúcho do outro. Porra, é difícil perder o jogo, né, Milton? Você podia ter sido campeão do mundo, mas um pouco lá no Grêmio, né? Nós só não vi esse campeão da Libertadores, porque a diretoria do Grêmio fez nós jogar na Arábia Saudita na segunda-feira, e na quinta-feira decidi a Libertadores em Porto Alegre, daí nós perdemos de 1x0. Nós estávamos mortos. Perdeu de 1x0 pra quem? Pô, Independente. Independente de Avedianeda, o grande copeiro, os sete Libertadores e tal. É, nós perdemos de 1x0 em Porto Alegre e lá na Argentina, rapaz, passamos 90 minutos dentro do gol deles, a bola passou no meio da perna do goleiro, deu uma trave e não entrava a bola. Meu Deus do céu. É, terrível, terrível. Enfim, infelizmente, nós deixamos de ganhar, né? É, e é um tal Gustavinho Furtado também, além do Mauro, além do Alex Miller, eles prejudicaram muito o Palmeiras, porque os três também levaram o Darinta pro Palmeiras, entendeu? Dizendo que era o novo Luiz Pereira mais tarde, isso é um absurdo. Ô, João Marcos, então, olha, um grande abraço pra você, você... Então, o teu conselho é, você, alcoólatra, pare de enganar, pare de mentir, cuide da família, cuide da sua profissão, seja qual for, e deixa de enganar, deixa de mentir, o negócio é parar de beber, não é isso? Com certeza, né, Milton? A primeira coisa que ele tem que fazer é perder tudo esse... Porque ele se torna uma pessoa que ele é... Ele se acha certo em tudo, então ele tem que perder tudo isso daí, voltar à humildade dele, procurar uma ajuda, porque sozinho é complicado, é difícil. Procuro uma pessoa que já passou por isso, que hoje já não dá mais isso, que essa pessoa vai orientar ele, pode até ajudar ele a ver uma clínica, a ver qualquer coisa. Eu tô à disposição aqui em Botucatu, meu telefone, eu posso passar aí, Milton? Pode, pode passar. O telefone é 14-996-600737. Fala de novo. 14-996-600737. Fala mais uma vez. 14-996-600737. Te ajudaram e agora você quer ajudar. Se você precisar de alguma coisa, você me ligue que eu estarei à disposição pra poder fazer o que tiver o meu alcance. Então, isso é mais uma opção, porque eu conheço pessoas que têm esse tipo de problema, ainda podemos mandar aí pra você, e eu queria até mandar pro hospital contra o câncer da cidade de Jaú, tratamento gratuito e com hotel de graça também, um dos melhores hospitais do mundo contra o câncer. Olha, um grande abraço pra você, foi uma aula que você deu, você é um homem bom, goleirão. A maior defesa que você fez na vida é esse trabalho que você vem fazendo depois que você se recuperou, graças a Deus e graças ao Reinaldo Henrique Moreira e à Rádio Bandeirantes. Bom, Milton, eu queria desejar a vocês aí da Bandeirantes, a vocês do Brasil todo que estão hoje ouvindo aí, a alegria que eu sinto, a felicidade que alguém possa ouvir isso e possa tirar proveito disso daqui, por bem dele, e desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos vocês, e jamais esqueço de pedir a ajuda de Deus e Jesus Cristo, porque sem eles a gente não é ninguém. Um abraço, João! Um abraço, Milton! Muito obrigado, tá vendo, gente? É o futebol, a vida e o álcool.